Oi, olá, olá! Gente, tá vendo essa loja com balões vermelho e amarelo? Olha, esta é a loja do Outlet aqui na Galeria Pajé Brás. Olha, escada rolante aqui, gente, vou mostrar pra vocês o percurso. Ó, Galeria Pajé Brás, nós estamos no segundo andar, aí você sobe a escada rolante, ó, sobe ali a escada rolante, no segundo andar. Aí, desceu a escada rolante, como essas pessoas estão descendo, aí você vai virar a sua esquerda. Bem na frente vai ter uma loja Osco, Perolinha, Jeans, Lela Estilo, aí você vira a esquerda e é só seguir reto. Você chega na loja, Fitness Open, uma loja de biju, do lado. Inclusive é o caminho do banheiro, tá? A Fátima já tá ali, gente. Ó, o banheiro ali, sanitário. Depois eu mostro o cartãozinho direitinho pra vocês, com todos os endereços que eu tô louca pra falar com a Fátima! Aqui, 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 achou! Não tem problema! A Fátima e o Pedro! Subiu a escada, chegou, do lado do banheiro. E quem poderia estar aqui, atleta marcada, vem cá, sabe, ó, decora aqui meu tapete. Minha placa tá chegando e preparando o cantinho do Liganete. Como o Pedro fala? Cantinho do sucesso, maravilhoso! Cantinho do sucesso, a rainha do Liganete chegou! E pra destacar pra você, muita novidade, muita coleção nova. Olha, olha aqui, Sany. Estampa nova. Estampa nova, olha isso aqui, mostra aí. Olha essa, que show! E os tamanhos? Olha esse vermelho! Grande, né? Grande! Esse aqui, ele me veste até o tamanho 50. Por apenas, Pedro? Preço tá sensacional, hein? Olha aqui! Só 15 reais pra vocês. E não para só nesse modelo. Tem o Ciganinha. Olha a estampa. Elástico na cintura, elástico no decote. E o regata, né? Que não pode ficar de fora. Esse tapete tá chique, hein, Fátima? Foi pra minhas clientes pisarem no tapete da fama. Tapete da fama. Tá show! Então, a coleção de Liganete, você sabe que Liganete é o ano todo. Chegou pra ficar, pra arrasar. E olha essa belezura aqui. Fala sério! Não tá lindo? Você não fica arrumada? Olha com manguinha! Que lindo! 18 reais. Vamos! Podemos demonstrar aqui as nossas garotas. Manguinha, flé, também você vai estar pagando 15. Temos a coleção das nossas calças caneladas, que tá um show, tá de arrasar. A gente já vai mostrar as cores. E o Pedro já tá mostrando aqui a nossa coleção. Pro sábio até 56. Até 56. Olha essa aqui, Sérgio. Olha essa outra. Caiu, caiu, porque cai o preço. Quando cai, cai o preço. E dá sorte. Toda vez que cai, é muita sorte. E grava, quando você vir no braço, que cai de roupa no chão, da tua mão, é sorte. Ah! Olha aqui, olha. Olha, gente, olha. Olha o regata. Que lindo. Quanto tá o regata? O regata tá... Tanto o regata quanto o Manguinha, você vai pagar 20 reais, não? 20 reais o plus. O plus, que vessa até 56. Até os 56. Vem pra cá, Sérgio. Entra, vem pra cá. O ciganinho é... Esse é o macaquinho. Com alça. Pode explorar o fundo preto. Muito chique. Tá bem moderno, bem alta. E ainda falando de vestido, temos o regata, né? Que é o tamanho... Também até o tamanho 50. Regata até os 50. Esse quanto? 15. 15 reais. Agora, a nossa coleção de viscolaicra. Tá todo mundo maluco por causa do viscolaicra. Viscolaicra. Vamos mostrar a coisa. Viscolaicra, vestidos com manguinha, decote V, acinturado, godezinho. Maravilhoso. E tem ele no plus. 20 reais esses, né? 20 reais. Ele tem tamanho? Tem, né? PMG. Até o 48. Até o 48. Aí, esse é o plus? É o plus. Esse é o plus. Tá quanto o plus? Você vai pagar 20 reais. 20 reais? 20 reais. Ai, que graça. Viscolaicra, gente. Olha, bem grande mesmo. 48. Oriveste. Maravilhoso. Muitas novidades na Outlete. Longo. Olha isso, gente. Um vestido longo. 25 reais. Vestido do cruzeiro. Saia, tá? Saia, 20 reais. Saião, longa. Coz largo. A nossa pantalona. Pantalona. 20 reais. Muitas cores. Azul marinho. Lilás. Onça. Floral. Até o extra grande também. O extra grande é 52. E o extra grande é 20? Não. 20? 20? 20 reais. O extra grande também? Também. E no atacado você paga 18. Atacado 18, gente. E, gente, a coleção de blusas, inclusive, vai ter uma que pode ser ciganinha, de amarrar. Tá um puro luxo. Olha as nossas blusas de liga net. Que tá chegando mais modelo. Cores. Tá vestindo. 12 reais? 12 reais. Vestindo. 12 reais, ó. Igual da Fátima. Esse é o modelinho. São vários modelos. Mostra o outro modelo, Pedro. 12 reais. Ó, a azulzinha. Que linda. 12 reais apenas. Ó, a verdinha. Que bonita, né? Porque a pantacur de liganete também. Pantacur 15 reais. 15 reais. Até o extra. As roupas vestindo até o extra. Com nozinho, que bonito. Olha que luxo. Agora, com uma rasteirinha pra você ir pra praia, passear. E a Cris vai mostrar as nossas? Olha que lindo. Cantaruga, o sucesso do Braz. Olha, e você tá mexendo. Vai modelar. Tá modelando. Você vê que ela é bem comprida. Olha, gente. Que blusa linda. Tá pra bumbum. Manga. E a gente tem o extra. Ela tá com o rei. E tem mais dois tamanhos acima. Olha as cores. 18 reais. Várias cores. Bola. Abóbora. Só cores da moda, gente. Olha o afi-white. Que linda. Que o Pedro pegou. A lilás. Ó, que toque. Pra quem gosta de decorar, dá pra fazer até uma decoração e revender. Olha. Galera, deixa eu dar um recadinho. Vocês sabem que o viscolaicra, não só o viscolaicra, toda a linha de tecido, tá um terror nos preços. Não vou nem entrar nesse merdo. Mas por que a gente ainda consegue ter preço bom? Porque a gente tem estoque. A gente já tinha estoque do passado. Então a gente consegue manter a mercadoria pra você não ficar sem e continuar com os nossos preços. É fábrica, gente. É fábrica, né? E falando, olha isso aqui. Nossa, eu tava vendo. Gente, olha isso. Olha o shortinho. Olha o preço do shortinho. Olha. Olha a cor. Olha, gente. Que linda. Com bolso, elástico, amarelinho, rosinha. Preto, que não pode faltar. Rosinha, preto. Então a gente... E os tamanhos, Fátima? T, M, G e GG. Até o GG. Até o GG. Aqui. Telha. Bengaline, né? Bengaline. E falando do bengaline, não pode ficar... Olha o Pedro. Ah, tá de casa. Olha a jogger. Tá vendo? Ah, os dois tão com a jogger. Ela é unissex, tá? Para que esse tabu que é feito só pra mulher. Não. Olha aí. Não, meu filho tem várias. Tá estiloso também. Para quem tem estilo. Sim. A sua tá bem legal também. A tartaruga também. A tartaruga. E a nossa bengaline entrou na promoção só 30 reais. Eu falei 30 reais. E ela vai até o G2. T, M, G, GG, G1, G2. Qual que você tá usando? Eu tô com uma GG. Ela tá com uma GG, gente. Olha. Olha as cores. Olha isso aqui. G1, G2, G3. Você tá com a GG? Eu tô com a GG. Essa aqui é uma M. Eu quero uma. Olha a jeans. Olha a jeans. Que linda. A verde. Você pediu e a gente já mandou fabricar. Ai, mas só tem até o GG. Eu quero G1, G2. Olha aqui. G1, G2. E tá quanto? Tamanho 52. E quanto? 30 reais. 30 reais. Qualquer uma testa G? Qualquer uma. Não mudo de preço. G2, AM, né? E temos uma calça também que é maravilhosa que o Pedro vai estar mostrando que é a canelada. Canelada com cores, com tamanho. Olha isso. Estilo uma pantalona, né? A verde, azul marinho. Tira o print, tira o print. Tirou? Peraí, peraí. Agora liga. Liga, 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 liga no 5, 4. E tem outra calça jogging. Vem cá, Cris. Tem outra calça jogging maravilhosa que a Cris vai demonstrar. É. Essa daqui, Sani, a jogging é burturão. A cargo. Eu tenho a cargo aqui, ó. De 35 reais. Super na moda. Ousadia pura do Outleto Mafasa. Temos que aproveitar. E esse preço, 35 reais. Brincadeira, Sani. Mas eu quero que você mostre o que você está usando. Ah, o que eu estou usando é a Flair. Maravilhosa. Olha só. E o preço, aproveita o preço do Outlet Mafasa. Olha o tamanho. 18 reais, gente. PNG e GG no extra. Mas olha aqui a belezura. Olha assim. Cadê, Pedro? Você viu que aqui, nós somos as modelos, tá? Sim. O Outlet Mafasa, cria o seu próprio modelo com essas belezuras que nos ajudam no dia a dia. Olha a blusinha taidai, gente. Olha o tempo trazendo as cores. Nossa, mas é um vestidinho. É. É um vestido. A Cida fez blusinha. Você pode ir na praia, vai pra balada, põe algo por baixo, né, Clara? 15 reais? Dez cores, só 15 reais. Nossa. É, dá pra usar como saída de praia, né? Sani, olha aqui. Gente, que graça. Como saída. Quanto? Quanto? 15? 15? Gente, o Outlet Mafasa é uma loja de família, loja de fábrica. Atendemos correio. Fazemos ônibus toda a região. E você encontra a gente no Albrás, encontra aqui na Galeria Pajé, encontra no Shop Car, encontra no Tatuapé, loja de fábrica. E você pode estar ligando. A gente está aí, o número é aí embaixo. Você me chama no 54 e a gente direciona pra central de vendas, tá? Sete. E é um prazer estar com cada um de vocês. E vamos mostrar mais as pelas únicas que a gente tem. Olha as calças. A gente está com a linha fitness que está entrando com tudo. Olha que show. Show, show. Só 18 reais. Né, Pedro? Temos a Plus pra 20. Mostra a Plus. A Plus é gigante. Olha a gigante da Plus que chegou pra arrasar. Outlet Mafasa, loja. Essa é 20? Essa é 20. Mas você tem a calça que vai investir você até os 52. Até os 52, 20 reais. Olha aí, gente. Eu tive muita, no começo eu tive muita reclamação. Ah, só tem pequeno, pequeno. Pera aí que eu vou acabar com isso. Então vamos fazer pra os fofinhos também, né? Eles merecem cores exuberantes, cores da moda. Eu estou muito entusiasmada porque voltamos, voltamos com tudo, voltamos com qualidade, voltamos com preço e voltamos com atendimento. Garantido, hein? E Deus é tão bom. Eu digo que Deus é bom o tempo todo porque cada dia ele me manda uma benção igual você. Me manda pessoas maravilhosas que me ligam. Porque cada um que liga é super abençoado. Cada um que liga... Telefone aí no rodapé. Cada um que liga é gente boa, é gente enviado por Deus. E sem falar a nossa galera que eu agradeço a Deus todo dia a compartilhar, a nos ajudar. Que é o quê? Que é a família Mafasa, né? Tanto é, eu quero agradecer aqui, ó. Vamos filmar aqui, ó. Aqui tem uma família feliz. Obrigado, Wtex. Wtex patrocinou esse renojo maravilhoso. Pedro, agora ela está com a nossa camiseta. Camisetinha, regatinha. Cortada a laser. Já está 48,50. É. Escolar que era puro, bem bonita, olha só. O corte dela. Aham, corte a laser. Doze reais. Doze reais. Corta, não acredito, repete. Doze reais até os cinquenta e veste que tamanho. Até os cinquenta e veste. Olha, olha que tamanho do rosto. Pegatão com cor. Doze reais, gente, é uma gracinha. Olha a qualidade do... Da viscolaicra. Da viscolaicra. Tamanho também. Ela é bem encorpada, né? Porque você encontra uns viscolaicra por aí, fininho, né? Fininho. Certo. Fininho, parece venda. Não, aquele com a dor de café. Olha, diz cinco reais, acredite se quiser. É, mas nós temos cinco reais pra você. Cinco reais, olha. Olha, lisa, nas cores, vai ter preta, vai ter branca, vai ter com frases. Tem bode de cinco reais. Você quer uma coisinha barata? Quer uma promoção pra sua loja? A gente faz um kit. Kit com vinte peças de cinco reais. Tá? E vai variada. Regatinha, shortinho, blusinha. Pra você arrasar, né? Temos a blusa que a gente já falou. Temos calça de dez reais. Dez? Dez. Mostra essas calças de dez, Pedro. Dez. Olha. Cores de verão, vermelho, que é tendência. Tempo todo. Tem branca. Caiu. Vai cair o preço. É sorte. Deixa no chão que é sorte. Só pediu. Dez real, ainda cai mais. E temos o cardigan, né? Vem cá, Cida. Cardigan. Eu amo esse cardigan. Eu não me canso de falar. Olha. Fala aqui. Se não é lindo. Se não é luxo. É luxo. Fala. Você pode colocar um shortinho, um top, um saltinho. Faz o seu estilo. Você é quem manda. E essa qualidade é só aqui na Dabotex. Pagando só dezoito reais. Dezoito com várias cores. E eu tenho números também. O Pedro tá mostrando as outras cores. As cores de verão. Corretro da moda. Da moda. Cardigan é o ano todo. Pra você ficar bonita e animada. Uhum. E falando de vestido. Pedro tá com os vestidinhos maravilhosos. Que chegou ontem. A Cida fez o rato lá na fábrica. E olha que lindo. Vamos lá, do jeito que eu vou. Doze reais. Fala sério. Doze? Doze. No canelado. Doze. É 44 o tamanho. Doze reais. Várias cores. Olha o verdinho. Vermelho aberto. Vermelho fechado. Doze reais, gente. É um canelado que ele veste até o 44, tá vendo? 44, 46. Olha que bonito. Lindo. Olha isso. E tem o de alcinha, né? Apenas doze reais. O de alcinha tá doze também? Doze também. Muito bonito. Muito fofo, gente. Doze reais. E temos aqui algumas demonstrações de look. Pode ficar à vontade. Tá. Olha, saia, vinte reais. Aqui tem os looks. Ah, você formou os looks aqui. Agora que entendi. Vamos lá, Pedro. Mostra aí. Bomber holográfica. Bomber holográfica com o vestidinho. Conjunto no Liga Net. Conjuntinho Liga Net. Colocou uma bijuteria ali que combina. Regato no de manga. A blusinha e a calça. Essa daí é a de dez? É a de dez, né? A blusinha manga fler também. A blusinha manga fler que eu mostrei lá no manequim. Quanto tá ela mesmo? Só treze. Treze reais. Muito bonito. Manga fler. Também tamanho grande. Várias estampas. Olha como ela tá linda ali com aquele short. Dá um link na... A saia de suplex. A saia de oito. Vestido de quinze. A blusinha... A blusinha é a tataruga, né? É a tataruga. Colocada por dentro. Por dentro da saia. As bombas é holográfico. Quem tá com saudade das bombas? Gente, olha a nossa coleção de dez reais. Esses tops. Passa aqui. Tudo nos tops. Aqui? Tudo. É, top, top. Top, top, top. Top, top. Paredão de dez. Paredão de dez. Só dez. Lá em cima também ali? Não, só os tops. Esses daqui. Tá. Dez, dez. As regatinhas também dez. Olha, gente. Então coleção de tops pra você arrasar. Com seu bondo, com seu cardigan. Olha. A sereia, o top sereia. E o top de viscolaicra. Show de bola. Aquele vai até o GG. Olha esse aqui, ó. Olha, calma. Pai a mão. É qualidade, gente. É um cotton. É um cotton. É cotton lycra. Cotton mesmo. Corto 100%. Olha, eu vou da balada. Tem dourado e prateado. Esse é de quanto? Dez reais. Deu até medo de falar, gente. Dez reais a pena. Não, é que você não viu o sereia. Cadê o sereia? Olha lá o sereia. E eu falo pra você, enquanto durar o estoque. Às vezes você liga, manda o print. Faz, mas eu quero esse. Às vezes vem aquele lojista que tem três, quatro lojas. É porque o vídeo é eterno, né? O vídeo vai ficar aí. Então... Mas corre. Viu o vídeo? Corre e chama no zap. Eu quero. Vê o que você quer. Dez reais. Galera, e aqui você pode fazer o seu pacote, né? Você pode escolher duas peças de um, quatro de outro, seis de outro. Faz o seu kit. Duzentos reais. Já monta teu pedido e a gente entrega. Ah, é correio duzentos reais, gente. Isso. Correio duzentos reais. Olha, a mula... Como é que é a mula? Muscle. Muscle. Quinze reais. Muito bonito. No cinza e no preto. Nadador, dez reais. Olha, camisetinha, nadador, dez reais. Mostra o body. Muitas cores. Olha o body. Tule de poliamida. Dez reais. É aquele tule que estica, né? Isso. Aí você pega um top de dez, fica assim, né? Lindo, lindo, lindo. E aqui você pode vir apreciar as pedras. Porque você sabe que eu adoro. Primeiramente, saúde. Pra você. Aí, a saúde e muita paz. Paz. Olha, teve uma cliente que nos ensinou que é assim, tá? Você sabe que aqui a gente aprende todo dia com você. Saúde. Paz. Depois vem o dinheiro. Dinheiro. Porque é com saúde. E o amor. E com paz. Vem dinheiro. O amor tá pra chegar. Alguém me roubaram o amor aqui. Não é esse rosa o amor? É a pedra do amor. Também. Mas é o vermelho. Então, você pode, ela tem a saúde. Aí, com isso, você pode degustar um cafezinho saboroso. Temos café aqui feito na hora, fresquinho. Uma delícia, eu já tomei. Ó. Açúcar orgânico. Não tô ganhando nada, mas a gente toma o cuidado de pegar adoçante pra você. E açúcar orgânico. E açúcar orgânico. E o açúcar orgânico. E o higienizador, que não pode faltar. Isso. Então, eu convido você pra vir tomar esse café aqui comigo, com o Pedro, com a Cida. Com toda a galera, que aqui é uma família feliz. Família feliz. Com você junto com a gente. Com vocês. Porque sem você, nada disso acontece. Tá bom? E as calças de piquê? Ó, não pode faltar. Coméia, né? É. Calça coméia, piquê. 18 reais. Fler. Fler. E ela tem plus, viu? Até o extra grande, que veste 52 também. E o extra grande é o mesmo preço? Muda um pouquinho? Não, não muda. É o mesmo preço. Mesmo preço, ó. Zubique. A qualidade. É, eu chamo de piquê isso aqui. Cintura alta. Azul pique. Gostosa, né? Preta. Olha essa cor aqui. Púrpura. Vermelha. Fler, gente. Lindo, 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 lindo. Apenas os 8 reais. Então, galera. É isso e mais um pouco. Chama a gente no WhatsApp. A gente faz vídeo chamada, mostrando peça por peça, cores e tamanho, tá? E foca. Não fica de fora sem a nossa. Vem cá, Pedro. Sem a nossa calça joguísta. Vem arrasar nos tamanhos. Até G2, G3. Calça joguí. Coleção de liganete, de blusinha, de vestido. De viscolaica. Não tem outro lugar. É aqui no Brás com a Fátima. Outlet Mafasa. Corre, vem pra cá. Faz o teu pedido. Chama a gente que com muito carinho a gente vai te atender. Tá bom. Um beijo pra todos. E até a próxima. Espero vocês. Galera. Show é isso aqui. Garantir mercadoria pra vocês. Muita liganete, muita ciganinha. Com qualidade, com preço. Tá todo mundo maluco atrás de tecido. Outlet Mafasa já garantiu o seu. Olha isso aqui. Até o teto de tecido. Show de liganete pra vestido, pra blusa, pra calça, pra tudo. Estou muito maravilhada. E você? Corre e pede o teu. Muita liga. Tchau. Obrigado.